Lula fica irritado porque compararam ele com o Biden como se ele estivesse velho, cansado e fraco das ideias e logo em seguida ele mesmo se confunde e passa vergonha. Vamos ver essa cena aqui, meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo e deixa aquele like maravilhoso porque esse vídeo aqui tá valendo um like, vamos lá. Então o Lula tava aqui conversando com o pessoal e tudo mais e assim, você tá me comparando com o Biden, né? Eu não vou falar muito, vou dar um play aqui pra você ver. Eu tô ouvindo vários artigos, tô ouvindo vários artigos de comunista dizendo que eu tô cansado, o Lula tá cansado por causa do Biden nos Estados Unidos. O Lula... Perceba que inicialmente ele fala, o Lula tá cansado. E bebe uma água. Mas esse ainda não é o ponto, tá? Isso daqui, ó, é ele em Osasco. Eu vou mudar pro... Daí o próprio vídeo aqui vai mostrar ele em Campinas. O que que rolou, veja só. Tá cansado, então... Eu queria falar duas coisas. Primeiro, todos que acham que eu tô cansado, eu convido a fazer uma agenda comigo durante o meu mandato. Mas mais importante ainda, um país que teve a... Agora ele em Campinas, tá? Que já é um outro lugar, veja só. A cidade de criar uma estrutura de energia elétrica como o Brasil criou a Eletrobras. Não é qualquer país, não é qualquer país que tem a capacidade do Brasil de criar uma coisa extraordinária como essa. Eu tô ouvindo. Perceba que o pessoal até deu uma risadinha, né? Não sei se deu pra reparar. Mas ele pega e fala assim... Eu já vi o vídeo. É que é engraçado. Não é react isso daqui. Eu já tinha visto. Ele começa a falar... Eu não tô cansado. Eu te convido a fazer uma agenda comigo pra você ver a energia que eu tenho e tudo mais. Daí logo em seguida, em Campinas, ele dá uma de Biden, pega uma garrafinha de água e começa a discursar na garrafinha. Fantástico isso. Olha, ele tá aqui, pega a garrafinha, daí começa a discursar na garrafinha. Olha que isso. O cara que tá aqui do lado... Ó, tem o Haddad. Ó, tem o cara que tá aqui do lado, ele morre de dar risada. Né? Ó, passou pra Campinas, ele pegou a garrafinha. Presta atenção nesse cara que tá aqui do lado. Você vai ver. Olha esse cara aqui. Todo mundo deu risada. O cara... Ele ficou chateado porque compararam ele com o Biden. E daí, logo em seguida, ele dá uma de Biden. É realmente impressionante. Ó, claro, o Biden tá um pouquinho pior, mas o Lula tá mal pra caramba também. Tá falando um monte de besteira. Né? E aquela coisa, toda vez que começa a perder popularidade, não aparece mais em notícia, não aparece no jornal, o que acontece? Ele vai lá e fala de quem? De Bolsonaro. Por quê? O que que dá notícia? Fala de Bolsonaro, né? Vamos ser sinceros. Quando eu falo do Lula, dá um pouquinho de visualização, né? Tudo bem que esse canal não tem tanta visualização, mas os meus vídeos curtos que eu publico lá no meu perfil do Instagram, o perfil Marcos Eduardo, normalmente quando eu falo do Lula, dá um pouquinho de visualização. Mas quando eu falo do Bolsonaro, estoura. Né? Então, assim, é aquela coisa, a mídia durante um tempo até tentou ficar sem falar do Bolsonaro, mas o que acontece? Não dá acesso, não dá clique, não dá visualização. Tanto é que... Olha o Lula aqui. De novo, né? Lula aproveita a agenda interior pra criticar Tarcísio e Bolsonaro. Por quê? Ele foi lá, viu que ninguém ia noticiar a ida dele ao interior, né? Que, inclusive, foi em Campinas também, né? Ele foi pra Salto e Campinas. Ele viu que ninguém ia noticiar aquilo, não tinha nada acontecendo, não sei o quê, falou, quer saber, vou meter um Bolsonaro aí no meio. Daí teve que falar do Bolsonaro, senão ele não consegue mais alcance, não consegue aparecer em notícia, não consegue aparecer nos jornais, né? Então, assim, essa é uma tática de quem trabalha com política, né? Por exemplo, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, daí, o que a gente faz pra aparecer? Claro que é muito bom se eu simplesmente chegar e só falar das minhas pré-propostas, né? Se é que pode falar assim, ou do que eu gostaria de fazer por São Paulo, ou o que pode ser feito na cidade, enfim, mas o que que eu ganho alcance? Quando eu critico alguém mais relevante que eu, quando eu falo, ó, fulano fez isso errado, o correto é isso, se eu só apresento a solução logo de cara, não dá, viu? Não dá acesso. Então, assim, eu, que tenho apenas meus 35 anos, eu, que não tenho muitos seguidores, não sou conhecido amplamente no Brasil, eu uso essa estratégia. O Lula, que é bem mais conhecido, né, é bem mais famoso, chamemos assim, né, ele, ele usa uma estratégia idêntica à minha, ele fala da oposição dele, justamente, até porque a oposição dele é mais forte que ele em relação ao nome, né? Notícia do Lula, hum, dá só um pouquinho de view, notícia do Bolsonaro dá bastante. Então, Lula vai lá, faz o evento e tudo mais, não deu certo? Não funcionou? Qual a alternativa? Taca o nome de Bolsonaro, pode ser do jeito que for, e funciona, né? Daí ele aproveitou pra criticar o Tarcísio, que o Tarcísio também tá muito relevante, né? Ele tava no estado de São Paulo, aqui no meu estado, e o Tarcísio tá muito relevante aqui, ele tem, assim, uma aprovação muito forte, principalmente no litoral, tá? Porque ele fez lá a operação verão, prendeu mil pessoas, foi uma tonelada de drogas apreendida, quase 500 armas, né? Foi um monte, ele fez um, tocou terror lá, contra a bandidagem, e a popularidade dele tá mais de 70%. Então, uma pessoa bem conhecida, uma pessoa bem famosa, né? O intuito do Lula é, vou criticar o cara, porque eu surfo na onda dele. É a mesma coisa que os políticos que têm menor alcance fazem. Então, é o que ele tá fazendo, basicamente, né? Ninguém liga pra ele, deixa eu falar de quem liga. É assim que funciona. Então, muito obrigado por ter assistido, e até mais.